Mas o homem arrumou a confusão no posto de combustíveis. Aí a polícia foi chamada. A polícia viu que ele estava machucado. Falou assim, vou te levar para o pronto-socorro para você ser socorrido. Na porta do pronto-socorro, amigo, ele xingou os policiais. Ele xingou, xingou. Aí com muito jeito, uma técnica de enfermagem ajudando, puseram na maca. De repente ele pula da máquina, parte para cima dos militares. A informação é que ele tentou tirar a arma do sargento. O sargento deu um tiro no braço dele para aquietar. Não, dá uma reparada se isso é normal. O homem que aparece dando entrada no hospital João XXIII foi baleado por policiais militares no braço e na barriga. A confusão aconteceu na porta do pronto-socorro, para onde ele estava sendo levado pelos PMs, após se envolverem em uma briga. A polícia afirma que ele pulou da maca e partiu para cima dos militares que revidaram. A ocorrência começou de madrugada, neste posto de combustível que fica na Avenida Cristiano Machado. Dois funcionários trabalhavam no local quando o homem chegou, acompanhado de um colega, pedindo que fosse colocada gasolina em um galão que ele carregava. O frentista e o subgerente explicaram para o homem que isso não era possível, já que o galão não tinha o selo do Inmetro. Ele ficou então muito alterado e começou a agredir os funcionários. Um deles entrou no vestiário, que teve a porta de vidro quebrada pelo agressor. O suspeito ficou machucado. A polícia foi chamada e ele foi levado para o pronto-socorro, onde acabou se envolvendo em outra confusão e levou o tiro.